Uma menina muito linda, é minha amiga, representa aí uma nova geração de cantoras fantásticas que estão aparecendo no Brasil, Bárbara Eugênia. Procuro me desarmar, ando em busca de paz, respondo a vontade do céu, sentimentos não preciso de provas, união para você, oh sim, não fale nada, a verdade vem no seu beijo, você nas minhas mãos, eu juro que não tenho medo. Procuro me desarmar, ando em busca de paz, respondo a vontade do céu, sentimentos não preciso de provas, união para você, oh sim, não fale nada, a verdade vem no seu beijo, você nas minhas mãos, eu juro que não tenho medo. Procuro me desarmar, ando em busca de paz, respondo a vontade do céu, sentimentos não preciso de provas, união para você, oh sim, não fale nada, a verdade vem no seu beijo, você nas minhas mãos, eu juro que não tenho medo. A verdade vem no seu beijo, você nas minhas mãos, eu juro que não tenho medo. Você nas minhas mãos, eu juro que não tenho medo. Você nas minhas mãos, eu juro que não tenho medo. E aí Legenda Adriana Zanotto